O que é o professor João Teixeira? O que é o professor João Teixeira? 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 cuidando de máquina o tempo todo. Parece que essa, hoje, é realmente a nossa relação com a tecnologia. Ou seja, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos nos adaptando à tecnologia e não vice-versa. E isso muda muito as coisas. Bom, então o que eu quero falar é realmente sobre, quando eu digo Machine Ethics, quer dizer, as nossas relações com as máquinas e os problemas que surgem desse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos mais ou menos na fronteira com uma coisa que agora está recebendo mais atenção da filosofia, que é a filosofia da tecnologia. Filosofia da tecnologia, ela esteve sempre meio à deriva, quando a gente estuda os vários tipos de filosofia disso ou daquilo. Bom, deixa eu começar falando sobre o seguinte. Eu quero começar falando de um movimento que é bastante forte hoje na Inglaterra, principalmente na Universidade de Oxford. que é um centro de estudos sobre esse tipo de assunto, que é o transumanismo. Veja bem, desde o final do século XIX, existe um grupo de pessoas que resolveu fazer o seguinte. é tomar as rédeas do processo evolucionário na tentativa de uma melhoria da espécie humana. Uma pessoa que foi citada aqui, há alguns minutos atrás, que era justamente o Orson Welles, que ele falava, bom, não existe triângulo instantâneo, não existe quadrado instantâneo, etc, etc. O Orson Welles era um dos pioneiros em falar nisso, a raça humana, a espécie humana, precisa ser modificada, precisa ser melhorada. Outra pessoa também no fim do século XIX que falava isso era o Thomas Huxley. Thomas Huxley era um grande amigo do Charles Darwin e avô do Aldous. que escreveu O Admirável Mundo Novo, o Thomas Huxley também falava desse tipo de coisa. A grande ideia, quer dizer, porque depois eles foram se chamar transumanistas, a gente vai ver em um segundo, mas a grande quebra que foi definindo esse movimento, foi mais ou menos eliminar uma certa visão religiosa da natureza e do próprio ser humano, no sentido de dizer, nossa, puxa, não, mas nós somos uma, a natureza, ela é tão bela, ela é tão admirável que nós não devemos interferir nela. Ou o ser humano, não, o ser humano é o ser criado, a imagem semelhante de Deus, etc., etc., e não devemos interferir nele. Outras pessoas diziam o seguinte, mas que loucura é essa você tentar interferir no curso da evolução, sabe lá o que vai acontecer a hora que você fizer isso. E há transumanistas contemporâneos que têm tratado isso de uma forma bastante divertida. Eu me lembro de um, ele dizia o seguinte, mas que natureza maravilhosa, coisa nenhuma. Você pega só o caso do ser humano, o ser humano tem uma próstata, e a uretra passa por dentro dessa próstata, que porcaria de engenharia. Isso só podia mesmo levar a entupir, a trancar a uretra. A história é essa de que a próstata nunca para de aumentar, até chegar ao tamanho de uma mão papaya, quando se está com 60 anos, porque não para de correr hormônio para fazer com que ela aumenta, deveria parar. E há outro mais gozador ainda, que dizia o seguinte, a natureza é muito bonita, imaginem. Pega o caso do morcego, que é bicho pior, o morcego faz copô para cima e cai em cima dele mesmo. Então, esse movimento, ele foi tomando um certo caminho, até ao longo do século XX, e algumas pessoas, como o Max Moore, que é um cara bastante citado, ele formalizou o transumanismo, dizendo, eu defendo realmente que é preciso aperfeiçoar a espécie humana, nós temos aí a engenharia genética, nós temos a robótica, nós temos a nanotecnologia e assim por diante. Bom, então isso foi um passo no sentido já de quebrar com uma certa, uma certa, digamos assim, atitude de admiração religiosa pela natureza e pela espécie humana. Bom, em 1998, bom, aqui nós estou falando do Nick Bostrom, que é uma figura bastante conhecida, ele está em Oxford, ele tem escrito sobre isso, tem escrito sobre a necessidade, realmente, de melhorar a espécie humana, e também o David Peirce. O David Peirce é um filósofo que já esteve aqui no Brasil, ele esteve na USP, ele esteve na Universidade Federal de Santa Maria, até onde eu sei, porque eu assisti a uma palestra dele pelo computador, ele estava falando em Santa Maria. E ele, o David Peirce, ele escreveu esse manifesto transhumanista, onde ele dizia o seguinte, seria bom se nós conseguíssemos alterar o nosso código genético para nos tornar criaturas um pouco mais eufóricas, para tornar a vida um pouco mais suportável. E ele dizia isso, bom, mas por que o senhor não toma uns remedinhos, etc, etc? Não, isso não é uma boa ideia, porque nós temos problemas dos efeitos colaterais, mas a gente precisa pensar em algo como subir um pouco o grau de euforia das pessoas, e isso vai ser benéfico para aguentar a melhora. Bom, então, hoje nós temos um movimento transhumanista, que ele está ligado a isso, a reforma do corpo, a reforma da mentalidade. O grande temor é a autodestruição, que hoje é uma coisa realmente reconhecida, vários filósofos, e até, eu me lembro até de uma palestra, quando o Edgar Morin esteve aqui no Rio Grande do Sul, que ele falava disso, nós estamos com o problema de que a humanidade está caminhando para a sua autodestruição, e a modificação da espécie humana, é claro que, vejam bem, a gente tem que dar um belo desconto, porque existe algo um pouco sonhador nessa história. Mas, uma das coisas que ele dizia que precisava fazer uma espécie de administração genética, é a questão da modificação das sociedades para evitar que elas caminhem diretamente para o desastre climático. Por quê? Porque, até agora, as conferências mundiais sobre o clima, as tentativas de deter esse processo, elas não têm sido bem sucedidas. A conferência que houve em Copenhagen, que eles chamavam de Copenhagen, que tinham alguma esperança de que alguma coisa saísse, fracassou, provavelmente, a conferência que nós vamos ter em Paris, agora, em dezembro, vai fracassar também. Existem coisas tenebrosas a respeito desse assunto. Eu, em fevereiro passado, escrevi um artigo para a revista Filosofia, porque, quando eu estava pesquisando, eu descobri que havia indústria petroleira que dava dinheiro para o Greenpeace e coisas assim. E que havia organizações pró-defesa do clima, que eram acionistas de montadoras de tarro e de petroleira. Então, ele disse, bom, por esse caminho não vai. Segundo, um outro problema que é, nós não, estamos perdendo o controle, e talvez só possa ser modificado de uma outra maneira, é a escalada da violência. E as tentativas de administrar a violência também, elas têm sido extremamente fracassadas. Nós estamos, inclusive, caminhando por uma desigualdade sempre maior. E isso é uma coisa que tem sido notada, quer dizer, por assim dizer, o terceiro mundo, que se falava mais essa palavra, que era palavrão, começou a falar países de desenvolvimento, eles empobreceram, estão empobrecendo mais, e algumas outras poucas partes do mundo estão acumulando mais bens e riquezas. No meio de tudo isso, você tem o problema da escalada da violência urbana, que é estar absolutamente fora de controle. É uma coisa muito engraçada. Outro dia eu fui numa defesa de mestrado, de uma moça que escreveu um trabalho sobre o livro de Steven Pinker, onde ele fala que a violência vem diminuindo. Isso é uma coisa muito estranha, porque tudo depende da definição de violência e da percepção da violência. A violência hoje, que é aquela que mais nos assusta, é a chamada violência urbana. E essa realmente aumentou. Então, as intervenções, e isso é uma coisa bastante interessante, e a gente precisa pensar a respeito do que pensam, ou do que propõem os transhumanistas. Essas intervenções no corpo e na mente visam preparar a espécie humana para uma nova paisagem planetária na qual nós teremos, primeiro, um ambiente muito mais hostil, pelo esgotamento de recursos naturais não renováveis, no caso da água é realmente emblemático. Nós teremos esse problema de uma maneira cada vez mais séria. Segundo, um aumento brutal da competitividade, competitividade entre humanos. E agora, com mais uma outra coisa que está entrando no cenário, que são as inteligências artificiais. Bom, de novo, quando eu falo de inteligências artificiais, eu não estou falando dessas coisas que a gente vê em filmes. Há pouco tempo, aliás, eu assisti um filme que é interessante, que tratava de alguns problemas de filosofia da inteligência artificial com uma certa propriedade, que é um filme chamado Ex-Máquina. Mas o que acontece é o seguinte, nós temos hoje uma capacidade cada vez maior de fazer uma série de tarefas através de máquinas, e tarefas mentais. Então, a gente costumava dizer, bom, houve uma revolução industrial onde foi substituída a força física humana pela força que as máquinas podem fazer. E agora nós temos uma revolução digital onde existem máquinas que são capazes de fazer operações mentais. Bom, por exemplo, cálculos de engenharia são hoje todos feitos por máquina. Segundo, por exemplo, a operação nas bolsas de valores. existem algoritmos hoje que realmente indicam quais são as melhores ações a comprar e a vender em um período de poucas horas. Isso muda aquela imagem da bolsa de valores que a gente tem, de um monte de gente gritando para comprar e tudo. Não é mais isso. Nós temos robôs cirurgiões, por assim dizer, que são robôs muito mais bem capacitados, ou melhor, sistemas muito mais bem capacitados a fazer cirurgias em seres humanos do que nós mesmos. A mão, por assim dizer, de um robô não treme e o robô também não levanta de ver saca. Existem outras coisas sérias a se pensar. Por exemplo, o carro autônomo. O carro autônomo não é praticamente uma realidade. Ele só não está sendo implementado porque precisaria um contexto no qual todo mundo usa o carro autônomo. Mas ele é uma coisa que mais dia, menos dia virá. Isso vai dar um lay-off enorme em termos de motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, etc. Um país como o nosso, ou pelo menos uma cidade de São Paulo, onde eu vivo, que não consegue dispensar os cobradores, imagine a hora que chegar alguém disse que é bom dispensar também os motoristas. O metrô de São Paulo, ele é, em grande parte, já operado por sistemas artificiais. O metrô de Paris, ele é quase todo operado por sistemas artificiais também. Bom, e aí começam alguns outros problemas que a gente já pode antever, no caso, como problemas éticos, que são os seguintes. Quando nós começamos a falar de sistemas mais sofisticados, quando nós começamos a falar, empregar a palavra sistema autônomo, nós estamos falando de máquinas, em primeiro lugar, que elas não fazem só aquilo que nós as programamos para fazer, porque elas são máquinas que interagem com o meio ambiente e aprendem novas motivas. Segundo, esse tipo de máquina, chamada máquina autônoma, não é uma máquina que eu possa desligar. Então, imagine um pequeno cenário, um pequeno cenário tipo Filipe Afut, um desses três é descontrolado, causa um acidente e mata algumas pessoas. Como que nós vamos discutir as responsabilidades civis que vão estar envolvidas nesse tipo de situação? Porque não se trata simplesmente de dizer o seguinte, não, eu tenho uma máquina simples que faz isto, ela bate o martelo e bateu o martelo na mão de alguém, quebrou a mão, etc. Não, eu tenho um sistema mais sofisticado que tem um razoável poder de decisão. Bom, obviamente isso é... Os fabricantes desses sistemas, é claro, eles querem defender a autonomia e dizerem que a responsabilidade deles é limitada. E ou vocês aceitam as máquinas autônomas, ou, quer dizer, se vocês quiserem máquinas autônomas, vocês vão ter que também engolir que nós temos uma responsabilidade limitada sobre elas. Bom, existe um outro sistema e aí vocês vejam o quanto a inteligência artificial hoje está invadindo outros domínios, como, por exemplo, a bioética. Existe um sistema chamado Apache. O Apache é um programa de computador para administrar as UTIs. E ele tem sido extremamente polêmico pelo seguinte, vocês sabem que a UTI sempre foi um problema sério, faltar vaga em UTI, sempre vai faltar vaga em UTI. E há uma questão que é a seguinte, por exemplo, se você tem alguns pacientes em coma, é aquela terrível questão moral de saber quando desligar as máquinas. Bom, esse problema se transformou num problema de tal vulto que alguns pesquisadores de inteligência artificial se reuniram e criaram esse programa chamado Apache, que é o seguinte, ele pega o histórico, o prontuário de um paciente que está na UTI, e ele compara com dados históricos de todos os pacientes que apresentavam exatamente esse mesmo perfil, para chegar a uma média de tempo que esse paciente deve ser mantido dentro da UTI. E quando esse tempo acaba, ele desliga as máquinas. Então, nós temos uma situação de clara transferência de responsabilidade. Quando esse programa foi implementado, houve um escândalo dentro dos Estados Unidos, as associações de bioética chearam para todos os lados, etc. Mas, um argumento a favor do Apache, além do fato de dizer, bom, ele é inumano, ele é desumano, etc., etc., mas havia um argumento a favor dele, quer dizer assim, ou pelo menos ele não dá falsas esperanças. Então, isso é um assunto para a gente pensar. Por relação a isso, a perda do monopólio da inteligência, isso vai, claro, trazer questões antropológicas a respeito da nossa posição no universo. Nós fomos capazes de criar um mundo tecnológico no qual nós não temos lugar mais. Nós conseguimos fazer mais ou menos essa façanha. Então, nós temos que, de certa maneira, nos repensar a nossa posição e vamos ter que repensar isso sem mais nos definirmos como os monopolizadores da inteligência e assim por diante. Isso estava muito tranquilo, mas não é mais. Bem, aí nós chegamos a um assunto que realmente tem causado uma certa polêmica com os filósofos da mente, que é essa questão da singularidade. Isso vazou, está fora da filosofia da mente, se for para alguns filmes, etc., etc., mas é uma ideia um tanto quanto assustadora, porque é o seguinte, a singularidade seria um momento em que a inteligência artificial se aproximaria muito ou se igualaria à inteligência humana. Bom, quando essa ideia apareceu no final da década de 90, todo mundo dizia isso é estratosférico, blá, 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 hoje, você tem filósofos que acho que são filósofos de um calibre bem interessante, como, por exemplo, os Leutertic, ele fala claramente, olha, isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar, não bastando os filósofos físicos, a ser pensado e considerado, ele diz, bom, isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar, quer dizer, como é que nós vamos nos relacionar com sistemas que são tão inteligentes ou mais inteligentes do que nós, mas que não tem o nosso padrão de inteligência que é a inteligência consciente, né, então você vai ter uma super inteligência mas não consciente, bom, você vai falando com inteligências não conscientes, isso aqui, né, que está diante de mim, mas imagine se isto começar realmente a se desenvolver muito mais e vocês sabem que já na década, no final da década de 50, o John von Norman, um matemático alemão, ele mostrou que é uma possibilidade real que você possa construir uma máquina que se replete, né, não é, isso não é só uma fantasia, no Japão isso foi feito, tá, e com relação a aumentar a nossa própria, ou melhor, que essas máquinas aumentem, não só reproduzam a nossa inteligência, mas aumentem, né, existe aquela coisa que são os chamados algoritmos genéticos, algoritmos genéticos são algoritmos que funcionam com o mesmo sistema da seleção natural, você dá um problema, você dá várias soluções possíveis e ele vai afunilar. O que é interessante é o seguinte, muita pesquisa foi feita com algoritmos genéticos e mais interessante ainda é o fato de que algumas soluções para alguns problemas computacionais que foram resolvidas pelo algoritmo genético foram resolvidas de uma outra maneira completamente diferente da que nós normalmente resolveríamos e em muitos casos nós não entendemos o sequenciamento que foi feito. Então, isso nos dá a ideia clara de que pode haver outros tipos de inteligência convivendo paralelamente conosco. mais uma vez a questão do monopólio. E aí vem essa ideia de por que é chamado singularidade, porque essas outras máquinas inventarão outras máquinas por sua vez. Então, nós teríamos essa ideia que a singularidade é o último invento humano e daí para frente nós não teremos mais controle sobre a tecnologia. Bom, esse é um assunto seríssimo. Quer dizer, essa questão do controle sobre a tecnologia. alguns filósofos da tecnologia como Jacques Zilou, mas contemporaneamente a ele, o próprio Heidegger, ele dizia, olha, há um grande problema que é o seguinte, nós perdemos o controle sobre a tecnologia. A pergunta que talvez caiba nesse caso é a seguinte, será que alguma vez nós tivemos controle sobre a tecnologia? Ou será que a tecnologia faz sua história com outras regras que não são exatamente as mesmas regras que a gente supõe que a história humana faz? Bom, de novo voltando para temas antropológicos antropológicos Existem várias pessoas que escreveram contra a inteligência artificial dizendo que ela vai nos tornar descartáveis. Se tornar o ser humano descartável é exatamente aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, aquilo que o Primo Levi descreveu de uma maneira impressionante, o Primo Levi você sabe foi um sobrevivente de um campo de concentração que fez um relato realmente chocante o Primo Levi mas ele dizia olha só o que acontece quando o ser humano ele se torna um ser descartável. Mas eu não acho que nós seremos descartáveis, eu acho que a questão que a IA põe é que nós vamos ser redundantes. E aí nós temos um problema que é o seguinte, a IA expõe toda a ferida do nosso sistema de ensino. Nosso sistema de ensino é igual ao que existia no século XVIII. Certo? Nós temos classes, cadeiras e a ideia é que todo mundo aprenda a mesma coisa e seja formatado da mesma maneira. nosso sistema de ensino ele foi modulado para uma época em que havia escassez de informação. Hoje nós temos excesso de informação, mas nós não temos capacidade de discriminar e reconhecer a boa informação em contrapartida a que não é boa. Nós paradoxalmente obrigamos todo mundo que entra numa sala de aula a desligar o seu smartphone. Justamente isso é uma contradição. Como é que você diz, bom, eu vou exigir que todo mundo se desconecte da informação porque eu vou assumir o papel de passar a informação. Mas é óbvio que qualquer um desses aparelhos tem muito mais facilidade de trazer informação e com muito mais rapidez. A criatividade é uma coisa que nós não pensamos. A convivialidade é uma coisa que está desaparecendo, nós sabemos disso por causa das redes sociais, ela já começou a acabar por causa da televisão, convivialidade é uma coisa muito interessante. Hoje nos Estados Unidos existem pesquisadores sobre os efeitos da inteligência oficial e das redes sociais sobre as pessoas. Existe uma pesquisadora do MIT chamada Sherry Turner, ela acabou de lançar um livro onde ela disse o seguinte, olha, nós precisamos voltar a ter a capacidade de conversar, é preciso que as pessoas voltem a se reunir para conversar e talvez seria interessante que dentro da escola se proporcionassem janelas para que esse tipo de atividade fosse desenvolvida. Então, eu resumi de uma forma brutal, nós estamos nos transformando em aplicativos. Então, isso é o que eu acabei de falar, a escola falhou, era adaptada a uma ideia de escassez de informação, hoje nós temos o contrário. E, bom, aqui nós temos outras posições extremas, não é comum, é a do Stephen Hawking, Stephen Hawking fala que o planeta Terra é um caso perdido, um que ser, é uma posição muito dura, muito radical, e existe agora uma outra coisa que está surgindo que é a nossa automodificação através das hipertecnologias, que também traz uma enxugada de problemas étnicos. Bom, o que que é essa automodificação? É a chamada mistura com as máquinas, próteses, a velha ideia do cibólico, a ideia que hoje está sendo desenvolvida muito mais rapidinho do que se imaginava, que é do exoesqueleto. O exoesqueleto é uma forma de nós potencializarmos o nosso corpo. O implante de chips no cérebro, que era considerado uma coisa estratosférica, é algo que já está sendo feito, inclusive aqui no Brasil, hospital sírio-libanês, pacientes que sofrem de epilepsia grave, ou de parkinsonismo grave, eles recebem implantes de chips no corpo caloso para diminuir a atividade elétrica do cérebro. Bom, então a ideia de você ter essa mistura com máquinas, chips, dentro de você não é uma coisa tão estratosférica. Bom, olha só uma coisa, isso é outro exemplo de prótese, aí, exemplo de prótese é esse corredor sul-africano, que ficou muito em notoriedade agora, por causa do crime, do qual ele foi acusado, um roubo danado, mas ele usa pernas protéticas, tá? bem, ele, quando correu e se transformou campeão, já havia uma discussão dizendo o seguinte, mas, peraí, esse cara, ele está concorrendo com os seres humanos em condições de igualdade ou não? Quer dizer, até que ponto essas próteses colocam mais potencialidade nele ou são só substitutos das pernas que ele não tem. Bom, esse, e depois eu vou voltar a falar desse paradoxo do navio você tem atletas que recebem próteses ou simplesmente vamos supor uma coisa mais simples que já é uma intervenção no corpo de atletas que tomam anabolizantes e outras coisas para realmente se tornarem mais eficientes, por assim dizer. Tá? Será que essas pessoas estão concorrendo com as outras desigualdades de condições? Né? Por exemplo, existem hoje drogas que são chamadas expansoras cognitivas. Na verdade, são drogas como a veral e outros derivados da vitalina que eles melhoram a sua capacidade de concentração por muito mais tempo. Então, por exemplo, o estudante ele vai ficar acordado e atento e estudando mais se ele toma essas drogas. Tá? Esse estudante quando ele vai fazer uma prova ou vestibular ele está ou não em condições de igualdade com os outros estudantes? Tá? Bom, e aí vem outra questão. O que que a gente deveria admirar mais? A gente quando liga a televisão e vê assim uma pessoa diz o seguinte nossa, ela era muito pobre, foi por si, não ganhou bolsa, só depois é que ganhou bolsa, etc. E hoje conseguiu ser uma grande saltadora, etc. Bom, e ao lado dessa pessoa que fez todo esse esforço, né, existe uma outra que se transformou em saltadora simplesmente porque recebeu próteses e anabolizantes, etc. Quem nós admiramos mais? Nós admiramos mais, talvez, essa que tenha feito esse percurso. Mas, por que que admiramos mais? O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Então, quando você pensa nisso, quer dizer, nessa possibilidade que você incrementar, né, o corpo, etc., etc., você está jogando fora um valor moral, né, que é um valor que é, pelo menos, é dito, né, que é a ideia de uma meritocracia. Eu tenho que pode dizer, bom, mas olha, meu querido, o esforço que você faz para subir uma montanha, não quer dizer que a montanha é alta. Então, talvez a gente vai ter que repensar um pouco essas questões. Bom, a ideia que nós, com a qual eu comecei, a ideia de modificar o curso da evolução natural, bom, isso, claro, exige, a gente fala nisso com uma certa, como se fosse uma coisa trivial, na verdade, você precisa ter supercomputadores para você realmente fazer matas genéticos, né, a questão é a seguinte, e se alguém perder o controle disso daí, no que nós vamos, no que o curso vai dar? há pouco tempo eu li um artigo do Dan Dennett, onde ele falava assim, era uma coletânea onde ele dizia o seguinte, o que você acha que é mais perigoso que pode acontecer? e perguntavam para ele, o senhor acha que se um sujeito reunir, reunir um monte de peças para fazer uma bomba atômica, etc, etc, você acha que isso é perigoso? Ele disse, não, isso não é perigoso, porque do jeito que nós temos hoje a internet, nós vamos rapidamente descobrir que alguém esteve fazendo isso e nós vamos interceptar isso com muito mais rapidez, isso que me dá mais medo é que hoje você pode no fundo do quintal, numa garagem, você pode realmente comprar kits que podem fazer transgenia, podem fazer alterações genéticas, isso é muito mais perigoso do que a molecada tentando contar a peça de bomba atômica na internet black, internet profunda lá, aqui no chão, aqui no chão. Bom, então, esse é o salto que se espera, mas é um salto que eu diria um salto mortal, isso aqui é o que eu acabei de falar para vocês, a questão das drogas de expansão cognitiva, existe um problema complicado que agora se coloca, algumas escolas do Canadá está-se exigindo que as pessoas tomem, os alunos tomem esse tipo de droga para melhorar o seu desempenho, existem companhias de aviação que estão exigindo que os pilotos tomem essas drogas para ficarem mais em voos muito longos, ficarem mais tempo acordados, não sei se são exigências avais, eu, a acusação de que isso é uma nova eugenia, os transhumanistas refutam isso dizendo que, na verdade, não, porque as tecnologias vão sempre se tornando mais baratas, então, eu acho que nós temos que começar a pensar o seguinte, nós temos que começar a pensar que o transhumanismo pode ser uma ideia, um sonho, seja lá o que for, ele é uma coisa que está forçando a gente a repensar a nossa relação com a tecnologia, repensar a nossa relação com o nosso corpo, com as tecnologias invasivas do próprio corpo, já que hoje nós não estamos só acoplados à tecnologia, mas a ideia é que ela está invadindo o nosso próprio corpo. Existe um grupo de outras pessoas que têm se contraposto ao que vem ocorrendo e dizem que está na hora de a gente não ter mais uma atitude passiva por relação à tecnologia que vem surgindo. Porque a gente tem uma atitude passiva, as inovações vão sendo apresentadas, nós vamos incorporando, se você acompanhar esse processo desde o século XIX, inventaram a luz elétrica, foram colocando a luz elétrica, ninguém botou para saber se era melhor ou era pior, mas hoje isso acontece com as inovações, as inovações vêm forçando a obsolescência para se imporem cada vez mais e nós temos uma atitude excessivamente passiva em relação à tecnologia. Então, existem grupos de pessoas que dizem que, na verdade, nós precisamos ter uma atitude mais ativa em relação a esse tipo de coisa. Assim como você tem a discussão política, você deveria ter a discussão tecnológica para a gente fazer as nossas opções sobre o que nós queremos para uma história da tecnologia. Há um pensador que eu recomendo a respeito disso, que escreveu um livro muito interessante sobre isso, que se chama Andrew Feinberg. Então, isso que ele diz aqui, ele diz que a própria tecnologia proporciona a possibilidade de se autodiscutir, nós hoje temos as redes sociais para isso, e, enfim, deixa eu voltar só um pouquinho, isso é só o começo da história, isso é só o começo da história, porque nós vamos precisar ter, construir uma ética nova, nova ou pelo menos uma extensão, ou talvez seja, seja lá o que for, uma variação, uma outra disciplina, que regule ou que repense as nossas relações com essas novas criaturas. Então, por exemplo, nós temos campos onde isso avançou bastante, por exemplo, nós pensamos na discussão filosófica que já vai algumas décadas em torno do direito dos animais, por exemplo. Então, digamos assim, nós estamos falando de outras subjetividades. Então, talvez nós tenhamos que pensar numa nova ética, ou uma ética que regule as relações nossas com os robôs e vice-versa. Eu estava pensando hoje de tarde, quando a gente falou aqui, não, muito em filosofia experimental, lembrei da ética experimental do Apaia e de outras pessoas, talvez a robô-ética nos dê uma brecha, uma esperança para a gente realmente transformar a ética num assunto laboratorial. essas relações com essas criaturas serem simuladas e tratadas ao nível virtual e vermos o que nós podemos conseguir com isso. Porque nós sabemos que até hoje a ética tem sido algo que nunca realmente se instaurou na história da humanidade. Nós nunca tivemos uma época ética dentro da humanidade. A ética sempre foi algo do desejável. Alguns chegaram como Wittgenstein e disseram isso é inefável, então nem vamos tocar nisso. Mas eu tenho a impressão que talvez a gente possa pensar isso em outros termos agora. Já houve tentativas disso, tentativas frustradas, mas eu acho que é porque eram limitadas pelas próprias condições tecnológicas como foi a do Isaac Asimov, que ele tentou escrever as regras de comportamento dos robôs, isso a gente vê nos filmes, o robô aparece, etc, etc. Mas eu tenho a impressão que a gente pode fazer melhor do que isso. Eu acho que nós estamos diante da oportunidade de talvez criar uma ética eu diria assim laboratorial dentro de ambientes virtuais e com essas criaturas. Bom, eu prometi falar uma hora, estou sendo pontual, só agora aqui eu quero ter missão para um pequeno merchandising, um livro que eu acabei de publicar agora em agosto, onde eu realmente discuto todas essas questões e várias outras, transumanismo, da tecnologia e da questão das novas éticas que precisarão surgir. Então é isso, minha gente. Então, muito obrigado pela atenção. A sua proposta então é basicamente que a gente faça o que o Bostrom propõe que a gente faça, que a gente pense em maneiras de minimizar os possíveis problemas dessas novas tecnologias, é isso? Penso que sim. Nós temos que, de uma certa maneira, aprender a conviver com elas e não deixar que elas simplesmente acabem nos diante. máquinas para os sujeitos e sujeitos para as máquinas? Perdão, eu escutei. A sociedade industrial teria criado máquinas para os sujeitos e sujeitos para as máquinas? Ah, eu acho que sim. Ela teria criado sujeitos para as máquinas. Mas a questão que eu acho que hoje a gente precisa se perguntar é se nós ainda estamos numa sociedade industrial, tem a impressão que ela é meio residual. Sociedade pós-industrial porque eu acho que nós estamos vendo uma situação agora que eu estou escrevendo um artigo sobre esse assunto é que é a seguinte nós temos chamadas tecnoestruturas tecnoestruturas são por exemplo os nossos parques industriais por exemplo você pensar num carro carro ele pressupõe toda uma tecnoestrutura que é a fábrica das peças mas também as estradas os postos de gasolina etc, etc essas tecnoestruturas elas estão de certa forma bloqueando bloqueando o desenvolvimento da tecnologia tá então é uma coisa muito engraçada que é o seguinte nós nunca vivemos um momento no qual o capitalismo industrial foi tão conservador tá porque realmente as pessoas temem hoje por exemplo só para dar um exemplo simples se você desenvolver para valer uma tecnologia de impressora 3D as consequências que isso teriam seriam absolutamente devastadoras se você começar a desenvolver um pouco mais a nanotecnologia ou seja se depender muito menos de matéria prima e de material as consequências seriam devastadoras as tecnoestruturas estão segurando a gente pelas pernas eu acho que teve uma passagem no livro do professor da parte ele fala do joelho né que nunca voltou foi tão bom quanto o ser no momento do chato choro do morrer agora é corrento de forma mas eu queria para você o seguinte será que por outro lado a psicologia também não está mudando na mental de itália quer dizer por exemplo na área da medicina né é esse exemplo que eu do médico né por outro lado na vida o terreno não tem muito mais sim não tem um lugar do ativo eu tenho impressão que a gente hoje vive uma situação é e este é um problema ético também nós estamos abertando uma era da longevidade responsável eu digo assim a longevidade responsável é a seguinte a dúvida é que nós estamos criando cada vez mais possibilidade de você viver mais ainda há problemas quer dizer muitos problemas que nos anos da vida das pessoas tem sido muito ruim mas nós estamos criando uma longevidade responsável pelo seguinte a longevidade responsável é tão maluca quanto a paternidade responsável você está criando seres que estão durando mais que vão precisar de outros tipos de atenção de outro tipo de medicina são pessoas que vão ser consumidores de comida consumidores de recursos e nós simplesmente eu não falo isso só em termos brasileiros eu falo toda a parte quer dizer outro dia na última viagem uma pessoa falou não aqui na Europa a delícia é epidêmica é única epidêmica isso claro só para muita gente que está se aproveitando disso para dizer que precisa mudar os sistemas presidenciais talvez não os termos que alguns querem mas eu acho que está na hora das pessoas pensarem em uma longevidade responsável eu sou da proposta desses transmalistas de melhoramento de uma ética dessas novas circunstâncias eu você observa responde eu não queria a sua impressão sobre isso a minha impressão é que eles são muito ingênuos porque há uma ingenuidade de achar que por exemplo se poderia fazer uma enquete de nós vamos aceitar essa tecnologia ou não não há caso na história da humanidade que uma tecnologia não tenha sido assimilada não em todos os lugares quando uma vida em um lugar aparece no outro é igual então assim parece uma comunidade política muito grande achar que esse tipo de coisa é possível e que eles poderiam você está descrevendo uma série de mudanças e a velocidade dessas mudanças se acelera com o aparecimento com a instalação da mudança porque ela é um pulinho para outra e para outra e para outra então assim nós não temos a menor possibilidade de antecipar o que nós vamos fazer que regras nós vamos adotar e eles querem estabelecer então me parece por um lado uma ingenuidade provar uma ingenuidade perigosa do ponto de vista político porque eu ouvi conferência do David e eles queriam eles têm certos pressupostos que eles acham que são legítimos por exemplo que não é não se pode infligir dor nós temos que evitar isso na natureza e uma das propostas é que nós tínhamos inclusive mudar os animais carnívoros para que eles não comessem outros animais todo mundo comesse só planta e assim o mais em que esses sujeitos estão definindo como nós devemos ser do ponto de vista político percebe assim então às vezes eu entendo a preemência de fazer a discussão mas me preocupa a proposta ingênua por um lado e por outro lado muito autoritária de definir caminhos para o nosso futuro e quem é que vai fazer isso e os processos que isso vai ser feito etc então eu queria um pouco a sua relação sobre isso e a outra é sobre isso da longevidade porque várias mudanças que você aponta ainda parece digamos nós vamos ver isso vai acontecer mas o que está acontecendo agora não é só a longevidade nós estamos ficando mais longevos mas é muito provável que as pessoas parem de morrer é possível processos biológicos de recuperação é só descobrir a regeneração do tecido isso isso é uma questão de tempo porque há animais há seres biológicos da natureza que não sofrem esse processo então isso é possível então como é que esse é um outro ponto que eu não vi tocado na sua na sua menção que me parece uma coisa mais dramática porque nós já estamos vivendo isso estamos influenciando a longevidade nos influenciar nos influenciar a vida muito radicalmente olha com relação a primeira questão é o seguinte como eu penso isso eu penso que justamente pelas técnicas estruturas pelo que está estabelecido aí né e por exemplo hoje você não pode fazer uma uma mudança tecnológica que ela 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 não reaproveite as as técnicas que estão aí certo ela não vai ser ela não vai ser aceita ela não vai ser implementada agora o que que está o que aconteceu é o seguinte é nós mudamos radicalmente na na história da tecnologia da invenção para a inovação então se até pouco tempo havia invenções né e e há coisas que foram mesmo invenções televisão é uma invenção eu quando era pequeno televisão era uma vida de luxo né e outras coisas que foram inventadas por exemplo o computador digital era uma invenção tá mas só que justamente por causa da identidade dos interesses técnico ah técnico industriais como é que nós dizemos as invenções estão quase parando o que você está está tendo é é uma quantidade enorme inovação então é o iphone um dois três quatro cinco seis dois lá não houve uma 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 reinvenção um retençamento disso né claro a invenção do celular o que que ela foi ela foi a conjugação de várias invenções numa coisa só isso é um processo que de história da tecnologia que é estudado por várias pessoas que ensinam um dom essas pessoas realmente o que que é o que que é a história da tecnologia não da ciência tecnologia você junta a coisa mas agora você tem então o que você tem é isso é normalmente a iphone isso e isso aquilo né ou até coisas que estão ficando muito ruins como por exemplo pegar o windows o windows 5 era melhor que o 10 eu tinha o windows 8 me ofereceu lá o estádio 10 de graça tal o estádio 10 tinha um honor se tirar volta para o 8 o que derra é melhor né então eu acho que isso é um problema a questão da inovação né eu acho que está o nosso alcance vou contar as inovações tá agora com relação a longevidade eu acho que existem vários estudos no sentido de cumprir técnicas de regeneração de tecido isso é tudo né porque digamos o seguinte vai ser a salvação do sistema de saúde do sistema de presidenciário tudo agora essa questão de se você não vai morrer mais eu desse momento levantaria o salvo tudo não 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 é bom dizer bastante o salvo mas eu não quero que eu não posso acumular essa pergunta eu tenho que perguntar mas acho que vai ter uma uma dinâmica bom quando tem um discurso desse tipo e parece que está subjacente uma espécie de medo, uma emoção ao rosto. Uma espécie de medo, uma emoção ao rosto em geral. O que eu não conheço é algo distante, é algo diferente ainda. Só que eu acho que hoje em dia, cada vez mais, nós temos evidências de diversas patologias diferentes de estudo, mostrando o quanto o nosso cérebro funciona muito parecido com o humor. Como uma frigideira, ela tem um cérebro de seu estímulo e esse estímulo segue uma consequência, e isso ocorre no cérebro humano, lógico que é uma densidade infinitamente maior, mas é algo muito parecido. Até o estudo aqui do Ricardo, ele falou que se estimula o ar do cérebro e o cérebro é de braço. Então, eu acho que diante, a minha pergunta é a seguinte, enquanto, até acho que filósofos da mente, alguns têm uma concepção do cérebro como uma máquina, e tudo vai. Então, parece que essa distância entre nós, seres autônomos, humanos, essencialmente humanos, versus máquinas, é algo que cada vez tem perdendo força. A minha pergunta é, o quanto, se imagina que isso daqui há dez anos, nós conseguimos deixar algoritmos que explicassem o comportamento humano, uma decisão incrível, algo como o computador de um dia faz, o quanto isso enfraqueceria essa posição, o quanto isso mostraria, se nós não somos nós versus máquinas, somos máquinas versus máquinas. E por isso, se uma hipertecnologia que dá seu cérebro, se a gente tirasse o uso da morte, por exemplo, se a gente quisesse morrer mais rápido, isso evitaria problemas que a gente está falando hoje em tarde, a gente pensava. E quanto isso enfraqueceria uma tese, por exemplo, que a gente está falando hoje em dia, por exemplo, que a gente está falando hoje em dia, por exemplo, na caixa de Marimbó, porque acontece o seguinte problema. Existem projetos, por exemplo, existe um projeto chamado Blue Green, que é um projeto que está sendo implementado na Suíça, e a IBM também pôs dinheiro em cima, etc. E eles estão tentando criar uma simulação computacional de cérebros simples, tipos simples, entre aspas, que são dados, partes, etc. Então, esse é um caminho que está sendo conseguido, quer dizer, é um caminho de simulação da inteligência e todas as capacidades cognitivas via ciência da computação. E se aposta muito em cima disso. se aposta muito porque também a quantidade de invenções e outras coisas que vão poder ter uma aplicação industrial ou poderão se comercializadas vão ser muitas. Então, claro que ninguém coloca dinheiro numa coisa na ingenuidade. Agora, existe um outro lado da moeda que é o seguinte, quer dizer, é como se você tivesse dois trens correndo um ao lado do outro, mas eles estão quase na mesma velocidade, mas os trilhos não se encontram, que é o lado da neurociência. Então, a neurociência tem uma objeção complicada com relação a essa questão da possibilidade de simulação. É o seguinte, a concepção que você tem hoje do cérebro é uma coisa chamada da conectoma. O que é o conectoma? O conectoma é a enorme quantidade de veves sinápticas que você tem dentro da sua cabeça. Quer dizer, um neurônio está ligado a 10 mil outros. Bom, a variedade sináptica é uma coisa absolutamente impressionante. que parece que agora estão conseguindo descobrir algum padrão, porque senão você estaria ali diante do fato de 100 bilhões de células e mais não sei quantas ligações sinápticas e etc. Mas há uma coisa muito engraçada, que é complicada. Quer dizer, você pode criar uma rede neural, treinar a rede neural, fazer outros caminhos dentro dessa rede neural, colocando aquilo que chama peso, etc. E nós, em grande parte, também funcionamos como veves neurais. Por exemplo, existem veves neurais que, inclusive, são muito difíceis de serem desfeitas, como é o caso do sujeito que fuma. Qual é o problema do fumante? É que você tem uma rede neural que passa por um lugar que cria um sentimento de prazer. Então, é difícil de fazer isso, etc. Mas, há um outro problema aí. Você até pode simular as suas redes neurais, mecanivalentes, talvez. Mas, acontece que há um outro fator que é o seguinte, as redes neurais dos animais, elas não só são capazes de se reconfigurar, mas elas são capazes de crescer. Você tem determinadas sinapses que são capazes de começar a gerar outro tipo de conexão sinártica que não existiam. Existe um livro muito interessante, um belo livro, de um neurocientista chamado Eric Kandel. O Eric Kandel escreveu um livro muito bacana, chama O Busca da Memória. E ele mostra isso. Ele mostra uma qualidade muito interessante, que é o seguinte, determinados comportamentos, o aprendizado de determinados comportamentos, não é só que configura redes, gera redes. Existe um crescimento sinártico. Então, eu realmente não sei como que uma rede neural artificial conseguiria imitar o crescimento sinártico. É uma questão... Se isso ocorresse, isso é um paradigma atual, que pode ser, talvez, a melhor do que eu. Se você conseguisse criar uma rede neural identica, você não manda mais testes ali, porém, se 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 você acha que isso enfraqueceria, se não fosse humanos versus robôs, robôs, mas simples versus robôs, mas comprens. Eu acho que essa questão tem um pouco sentido, não é? Tem um problema com a memória de menos complexo, mais complexo, mais assim. É, mas existe um grande problema que é... Eu não estudei isso muito ainda, não, mas o Nick Boston, exatamente, o Nick Boston, ele fala do problema que nós temos que tomar um cuidado com a inteligência artificial, e isso o Nick Boston também fala, que é o seguinte, nós temos que tomar um cuidado de não gerar uma inteligência superior a nós, que não seja amigável. porque se ela for hostil, nós estamos em apuros, estaremos em grandes apuros. E isso não é tão stratosférico, porque o homo sapiens liquidou o homo de Andertal. Então, realmente, eu tenho que nos prevenir contra essa possibilidade, não é? Eu acho que todos os livros de ficção científica, aparece a história, desde a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, e até hoje, o Blink-Brander e outros clássicos que você tem no cinema, na minha vida. Então, eu, no meu amigo, sempre há boa, ruim. Porque eu... A minha teste é sim de... vem dia. Se eu divido o meu reino, os caras que receberam partes vão vir contra mim. Ok, pessoal, acho que nós com isso podemos encerrar Muito obrigado Obrigado a vocês